Capim, sorgo e até eucalipto podem servir para a fabricação de biocombustível. A Embrapa Agroenergia está desenvolvendo pesquisas para produzir etanol dessas plantas. No futuro, a iniciativa pode ajudar a diminuir o preço do combustível para o consumidor. Em breve, o álcool combustível utilizado no Brasil pode deixar de ser um produto feito só a partir da cana-de-açúcar. A Embrapa Agroenergia iniciou uma série de pesquisas para testar a viabilidade de produção de etanol com outras fontes. Entre elas, o sorgo, capim elefante e braquiária, bagaço e palha de cana e o eucalipto. A Embrapa acredita que os açúcares existentes na composição dessas plantas possam também ser convertidos no combustível denominado etanol de segunda geração. O desenvolvimento de novos processos para a produção do etanol de segunda geração é importante para o país. Além de ampliar a oferta do combustível, pode tornar o Brasil referência mundial na produção do etanol. Além de dominar novas tecnologias e consolidar o programa brasileiro de energia renovável, a produção de etanol a partir de biomassas tem outras vantagens. O processo para a produção desse etanol é um processo limpo, ambientalmente favorável. Pode ser realizado a partir da utilização de enzimas, ou seja, um processo limpo e de baixa energia, que demanda baixa energia para a produção do etanol. Também, essas novas biomassas podem ser cultivadas em diferentes regiões do país. Isso é um forte impacto na redução de custos, porque dispensa o transporte dessas biomassas de um local para o outro, para a produção de etanol. E também não há mais aquela competição da utilização dessa biomassa para a produção de alimento ou para a produção de biocombustíveis, como é o caso da cana-de-açúcar, que existe a utilização para a produção de açúcar ou para a produção de etanol. Segundo a Embrapa, o projeto tem orçamento de cerca de um milhão de reais e deve ser concluído em três anos.